Faça um vídeo aí falando no canal lá, Cueca O canal aí, vídeo de divulgação aí Eu vou achar aqui, eu vou aquele Cueca aqui, Daniel Júnior E a região de Oswaldo pegada aqui no Fidu Quem for ver aqui, eu vejo o melhor Eu não comando sério Faça uma coisa aí, Miguel 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 Eu estou, mas o Cueca Não foi resultado feio Tirou aqui um x1 E eu não vou cantar feio Eu canto e nós não se cala Com a nuvem, a medalha Ele confirma, bolho rei Cuidando pra cuidar A trova aí Por atuindo aquele Cueca Valeu Volta Volta